Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente, cara, já deixa o like e já se inscreve no canal, que é super importante pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA, tá bom? Galera, cada semana que passa, mais agentes livres conseguem um novo time, né? Conseguem arranjar um lugar pra jogar na temporada 22-23. Só que nem todos conseguem. Então, semana passa, semana vem, ainda temos muitos nomes disponíveis na agência livre. Então, no vídeo de hoje eu preparei aqui uma lista com alguns dos melhores nomes ainda disponíveis no mercado pra essa próxima semana. Meio que eu tô preparando um cardápio pros times olharem, porque nessa próxima semana podemos ver algum desses nomes em alguma outra equipe. Então, vamos passar aqui pelos melhores agentes livres ainda disponíveis. Estou aqui com o meu cafezinho, porque... Estou gravando de manhã, né? É um bastidor interessante do canal. Eu costumo gravar todos os vídeos numa pancada só, né? Então, às vezes eu posso estar com uma carinha meio de sono, mas é porque eu sou maluco. Acordo às 6 horas da manhã, preparo os vídeos e gravo tudo numa porrada. Então, talvez se você veja esse vídeo à tarde, mas eu estou gravando de manhã. Por isso que eu estou com a minha caneca do rock and roll, vivo rock, pra gravar esse vídeo maravilhoso. Chega de bobeira, chega de bastidores. Vamos aqui falar sobre os melhores agentes livres. Galera, o primeiro da minha lista é o Colin Saxton. O Colin Saxton ainda não tem o seu futuro garantido. Ele é agente livre restrito. Ou seja, o Cleveland tem a preferência, né? Tem a possibilidade de cobrir qualquer proposta. Só que até o momento não chegou nenhuma proposta oficial. A tendência é que o Cleveland tente fazer um assignment trade com o Colin Saxton. Então, temos algumas equipes interessadas e o Thud Jess tem mostrado um grande interesse no Colin Saxton, mas nada oficial. Ele é um belíssimo nome que ainda está disponível, cara. Bom armador, excelente defensor. Ficou uma temporada fora por conta de lesão. Com certeza isso diminui muito seu valor de mercado. Mas o que eu posso meio que garantir é que ele não fica no Cleveland, tá? Com a ascensão do Darius Garland, eu acho muito difícil o Cleveland apostar aí no backkart com o Colin Saxton e Darius Garland. Não que não daria certo, mas eu acho que o Cleveland não quer arriscar. Então, eu vejo o Colin Saxton saindo do time e é um belíssimo nome. Para mim, é o melhor nome disponível, tá? No mercado. Segundo nome, esse aqui aparentemente já está encaminhando uma possível ida para algum time, mas nada oficial. É o Dennis Schroeder, tá? Dennis Schroeder é armador alemão. Jogou pelo Houston na última temporada com um contrato de veterano. Jogou bem, né? Ele teve uma temporada conturbada, começou no Celtics, foi para o Houston. Mas ele teve até um ano sólido e ainda está livre no mercado, cara. Algumas informações dizem que o Lakers pode trazer ele de novo, né? Que o Lakers pode puxar o Dennis Schroeder de volta. Não é nada oficial, mas algumas fontes de Los Angeles, né? O Lakers Daily soltou que o Dennis Schroeder estaria tentando voltar para Los Angeles. Nada oficial, mas caso se concretize, é um belíssimo do reforço. Schroeder, para mim, é um bom reforço para qualquer time, cara. Eu ainda acho que o Miami pode entrar nessa jogada. Miami precisa de um armador bom vindo do banco, né? Melhor do que o Gabe Vincent. Então, não que o Gabe Vincent seja ruim, né? Mas para conquistar um título, você precisa ter um calibre a mais na posição de armador. Então, o Dennis Schroeder se encaixaria bem em Miami, mas a bola da vez é o Lakers. Vamos ver o que acontece. O Dennis Schroeder é um belíssimo armador, muito versátil, pontua muito bem, vem muito bem do banco. Então, é um grande nome, é um grande nome que está no mercado. Outro cara bom para vir do banco, inclusive, eu gosto demais dele, eu tenho falado muito dele lá no meu Instagram, galera, tem perguntado muito dele. Inclusive, me segue no Instagram, cara. Arroba Suiz TV BR, estamos quase batendo 2 mil seguidores lá. Se inscreve lá para a gente bater essa marca bacaninha. Arroba Suiz TV BR, segue lá. É o Demarcus Kauzins, tá? Quase que eu me perdi aqui, mas voltei. É o Demarcus Kauzins, cara. O Demarcus Kauzins é o belíssimo nome disponível. E o Denver, aparentemente, não quer ficar com ele. Não sei porquê, porque ele jogou muito bem nos playoffs. Fez muito bem a rotação com o Jokic. Foi importante, né, em vários momentos na série contra o Golden State. Beleza, não levou o time à vitória, mas, pô, ele jogou bem pra caramba. O Demarcus Kauzins teve um bom ano. Conseguiu se manter saudável, tá em forma. Não sei porquê nenhum time não sondou ele, cara. Eu gosto muito do Kauzins. Acredito que o Clippers deva tentar fazer uma proposta por ele, porque ele teve uma boa passagem no Clippers, né, jogou bem. Não, eu acho bem provável mesmo que o Clippers tente trazer, tá, o Demarcus Kauzins. E eu torço pra isso, cara. Gosto muito dele. Acho que é um jogador muito bom, muito interessante. Se ficar saudável é um grande nome. Não é um cara pra ser titular de nenhum time, mas é um cara que, pra vir do banco, é fantástico. Te entrega mais de 5 rebotes vindo do banco. Te entrega mais de 15 pontos vindo do banco. E poucos pivôs hoje entregam isso não sendo titulares. Então, Demarcus Kauzins é outro nome que eu tenho que falar. Carmelo Anthony. Eu sempre falo do Carmelo, porque eu acho injustiça o Carmelo não ser tratado como um dos melhores agentes livres. Eu vejo poucas pessoas falando do Carmelo como uma boa peça de contratação. E eu acho isso um absurdo, porque eu gosto muito dele. O Carmelo, ele vem de um ano bom. Em meio a todo o caos que foi o Lakers, o Carmelo foi um dos caras que mais conseguiu ser consistente, velho. O começo de temporada do Carmelo foi muito bom, tá? Foi muito bom, conseguiu ser consistente. Conseguiu chutar pra mais de 35%. O meio da temporada não foi legal, mas o final de temporada do Carmelo foi bom, cara. Decidiu alguns jogos pro Lakers. Beleza que o Lakers não venceu tanto. Mas os poucos que venceu, muitos deles teve o dedo do Carmelo. Então, cara, eu não entendo porque a galera não tá buscando o Carmelo. Eu não acho que ele fique em Los Angeles, tá? Eu vejo uma volta dele pra Nova York como o caminho mais possível. Seja pro Knicks ou seja pro Nets, cara. Mas pra algum desses times de Nova York, eu vejo o Carmelo voltando. E é um grande nome, cara. É um grande nome. Eu gosto muito dele mesmo, cara. Eu acho que ele ainda é um cara que pode render demais na NBA. Outro cara, esse aqui, eu já tô vendo um possível retorno pra Los Angeles. É o Low Williams. O Low Williams, ele não vai ficar no Hawks. O Hawks não vai querer ficar com ele, aparentemente. Alguns jornais de Atlanta até dizem que o Low Williams teve um problema com o Nate McMillan e tudo. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas é o que foi noticiado. Low Williams, pra quem não sabe, é um dos melhores reservas que a NBA já viu. É um cara multicampeão do prêmio Sixth Man of the Year. Jogou muito bem em Houston, jogou muito bem em Toronto, jogou muito bem no Clippers. Teve a última temporada no Hawks, mas acabou não jogando tão bem. Teve problema de lesão e tudo. E ele não deve ficar. A tendência é que o Clippers faça uma oferta por ele. E se conseguir, eu vou achar uma baita de uma negociação, cara. Porque, pensa, um back-cart aí do Clippers tendo o Red Jackson, Luke Nard, John Wall e Low Williams. É um ótimo back-cart, cara. É uma ótima rotação de guardas. Eu acharia maravilhoso, eu acho que daria super certo. Mas tem que ver se o Clippers realmente vai exercer essa posição, né. Se vai querer trazer mesmo o Low Williams. Mas, independentemente se ele for pro Clippers ou não, eu acho um grande nome. É um jogador de muita qualidade. Eu gosto muito do Low Williams, cara. Gosto muito dele. Belíssimo nome que tá disponível aí no mercado. Vamos aqui pra alguns outros nomes, pra gente fechar. Dwight Howard ainda tá livre, tá. Belo nome também, bom pivô, bom reboteiro. Vem de duas temporadas boas, apesar de oscilantes, mas foram duas boas temporadas dele. Não são fantásticas, óbvio, mas são duas temporadas boas. Foi campeão em 2020, então... E tá em forma, né. Isso é o mais importante, né. O físico do Dwight Howard é absurdo, né. Poucos jogadores hoje na NBA, jogadores jovens, têm um físico do Dwight. Então, é um cara bom que tá livre no mercado, pode ser um bom reforço. Blake Griffin é outro cara muito bom que também tá livre. Então, é um cara que pode, sim, servir muito bem alguma equipe. Muitos dizem que o Clippers pode tentar trazer ele. É engraçado como muitos jogadores são citados no Clippers, mas o Clippers não fecha com ninguém, né, cara. Mas, essa é a minha função, né. Realmente o Clippers tá interessado no Blake Griffin. Mas, alguns dizem que o Pistons pode acabar trazendo ele de volta, tá. Ele saiu ali, a torcida até gostava dele. Não vejo com maus olhos, não, uma volta do Blake Griffin. Principalmente pelo fato dele jogar pelo contrato de veterano, né. Então, acho que isso ajuda bastante. Só pra fechar, mais alguns nomes aqui, só pra serem citados. Eric Bledsoe, tá livre no mercado, tá. Um bom armador. Não vem de boas temporadas, mas é um cara que normalmente sempre entrega dos dois lados. O Juan Tchernan Gomes, né, cara. O nosso querido Bo Cruz ainda tá livre. Outro bom nome. Markith Morris tá livre. Esse aqui é um cara que alguém tem que pegar ele, velho. Que é um belíssimo jogador. Montrez Harrell. Montrez Harrell tá sem time. Acho que o Hornets vai dar um contrato pra ele. Vai ficar com ele mais um ano. Mas, eu tô seguindo aqui a linha de que ele tá livre no mercado. Então, outro bom nome. Eric Pascal. Cara, quem lembra do Eric Pascal, né, velho. Não jogou tão bem no Jazz. Vamos ver se ele consegue algum novo time. Acho que o Jazz vai exercer a opção com ele. Acho que vai ficar com ele mais um aninho. Mas é um cara livre. E o Jeremy Lamb. Tá, quero fechar essa lista com o Jeremy Lamb. Ótimo arremessador. Veterano. O Lakers tá muito interessado nele. Talvez feche com o Jeremy Lamb nessas próximas semanas. Mas é um cara interessante. Se eu tivesse um time com defasagem em bola de 3, com certeza eu consideraria trazer o Jeremy Lamb. Tá bom? Galera, esses são alguns nomes que ainda estão disponíveis. Óbvio que tem alguns outros, né. O Ração Atzad é um cara que eu tenho falado muito. Mas eu já falei bastante dele. Então, nem quis colocar ele nessa lista. Mas ele ainda tá livre. Mas, pra mim, esses são os melhores, tá. Esses são os melhores agentes livres e disponíveis hoje. Vamos ver quem consegue o contrato nessa próxima semana, né. A Free Agents tá bem paradona. Talvez ela dê uma aquecida, né. Com o agosto chegando. Com os jogadores já começando alguns treinamentos. Talvez isso faça os times se movimentarem um pouco. Mas, esses são os melhores nomes, na minha opinião. O que você acha? Qual desses você acha que se encaixaria bem no seu time? Comenta aqui. Que eu quero saber se curtiu o vídeo, velho. Deixa o seu like e se inscreve no canal, que é super importante. Hoje ainda, velho, tem vídeo pra caramba pra sair. Então, fica ligado pra não perder. E é isso. Obrigado a todo mundo aí por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau. Tamo junto.